Opa, e aí, bom? Eu e a Rebeca encontramos uma lojinha aqui em Floripa que vende produtos asiáticos. Tem salgadinhos, bebidas e doces de vários países orientais. E aí a gente foi até lá pra ver como que era e também aproveitamos pra comprar algumas coisinhas pra experimentar em vídeo depois. Então é isso e vamos lá. Meu Deus, a gente fez a festa, olha. Até a Rebeca compra pra ela. Acho que nunca devem ter comprado tanta coisa ali, cara. Nossa, tá o vento. Tá com frio. Olha, gente, agora eu não amo. Agora a gente tá passeando. A gente vai lá na praia. O vento tá levando ela. Tá muito vento aí? Tá ventando pra caramba, cara. Meu Deus. Aqui venta muito, cara. A gente veio aqui no McDonald's, né? Porque a Rebeca tava querendo mijar. Ela queria usar o banheiro. Chegou um cara e pediu 150 Big Macs. Na hora que ele fez isso, eu olhei, tá youtuber. Eu fiquei procurando a câmera, tá ligado? Era pra empresa dele que ele falou, tá ligado? Ele falou que todo mês ele faz isso. Ele compra 150 Big Macs pros funcionários dele, tá ligado? A cara da caixa, ela ficou tipo... Quando ele falou 150, ela ficou tipo... Ele tinha pedido 200, tá ligado? Ela falou que não dá pra fazer. Ele 150 dá, ela foi e deixou, tá ligado? Na hora que ele pediu os 150 Big Macs, eu falei... Ih, é youtuber. Na hora, na hora. Mano, aqui tá ventando muito mais, velho. Caraca. Vai voar, hein, Rebeca? Cuidado. Na moral, cara, nunca tomei tanta ventaninha na cara, mano. Cateu é um ladrão, hein? Meu Deus do céu. Meu Deus. Aí, ó. É isso que ela queria ver, ó. Meu Deus. Meu Deus. É isso que tu queria? Ver água preta? Cara, eu acho que ela ainda não pode me ouvir. Eu acho que eles nem estão me ouvindo. Porque há tanto vento, devem nem dar pra entender. Cara. O que é isso? Ela ficou no escoito ali do nada. Mano, é sério. Eu tô tendo que me segurar aqui de lado, cara. Eu tô de ladão pra não cair. Ó tu ali, ó. É tu. É tu. Vambora, pelo amor de Deus. Mineira é foda, velho. Ela não pode ver o mar. Porque ela fica... Ai, vamos pra praia. Vamos lá ver o mar. Você cansa aqui lá. Vambora. Ó teu cabelo, cara. Olha isso. Pô, aqui é bom pra correr, mano. Olha. Olha o retão. Vamos pra correr aqui. A Rebeca tá perguntando se ali dá pra nadar. Dá sim, Rebeca. Dá sim. Vou te empurrar ali, ó. Vai sair rolando. Eu duvido. Também duvido. Vou te botar no chão aqui, ó. Tu vai rolando pra lá. Vamos embora, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. O que você tá arrumando aí, Rebeca? Vai cair, hein. Vai tombar com o vento. Desce dessa merda. Se cair, o bom é que eu tô filmando. O bom é que se tu cair, eu tô filmando. Aí vai pro vídeo. Desce daí, porra. A sacola voando. Meu Deus. O bagulho pequenininho. Pra ela é um precipício. Vambora, na moral. Tá entrando na areia no meu olho já. Tá foda. Ela pisou no meu cardarço. E quase me matou. Também, né? Ficou no vento. Vemos pra cafeteria. Tomar um cafezinho. Ali o material pros vídeos, ó. Tudo ali. Isso aqui a Rebeca comprou só pra ela comer mesmo, né? Olha isso aqui. Hum. Olha que legal. Olha que legal. Parece umas pedras, né? Só que na real isso aqui é bala. Aqui. É bala sabor de chocolate, sei lá, ó. Sabor de pedra. É, parece aquelas pedrinhas mesmo, tá ligado? Aquelas pedrinhas que tu encontra na praia. Mas não, são balinhas. Tô curioso pra provar isso aqui. Abra uma aí. Bora pegar. Hum, é macia. Ó, a chiqueira dura. É estranha. O que parece isso? Já comi isso antes. Parece que bala. Já comi isso uma vez. Parece gamadinho. Cara, parece gamadinho. Não sei se vocês conhecem, se tem no estado de vocês, mas gamadinho é uma bala quadrada que tinha lá no Rio, de caramelo, tá ligado? É uma bala de caramelo. Eu gostei, mas eu esperava mais. A gente vai experimentar doces japoneses aqui agora. Vamos gravar vídeo aqui, ó. Essa aqui é a doerro. Azedinha. Limãozinho azedo. Agora a gente vai provar a comida japonesa. Bora, vai. Mais uma aí. O garçom vai chegar aqui e vai entender nada. Ó. Bala de leite. Hum. Ela é macia. Parece um marshmallowzinho. Essa daqui é outra bala de leite. Leite. Então é isso, hein, gente. Valeu. Esse foi experimentando comida japonesa. Em público. Tem pessoas aqui do nosso lado. Será que é bom? Parece. Parece. Ó, que ele é bonzinho. É boa. É bom. Uhum. Aqui, gente. Tudo que a gente comprou hoje, ó. Isso aqui é o refrigerante do Pokémon. Cada um é 30 reais, velho. 30 conto. Aqui. Lamen do Naruto. Isso aqui é um Poppin' Cookin' de pizza, ó. Mini pizza. E esse daqui a Rebeca vai adorar. E esse daqui a Rebeca vai adorar. Porque é lame em picante. E são três níveis, ó. Esse daqui é o picante nível 1. Esse aqui é o picante nível 2. E esse daqui é o picante nível 3, cara. A moça falou que ela não aguenta nem comer um. A moça da loja. Ela falou que não aguenta nem um, tá ligado? O 2 ela falou que tentou comer e não conseguiu. Vai sim. Esse aqui vai ser... Cada um desse aqui vai ser um vídeo, tá ligado? Porque se a gente provar tudo em um só, a Rebeca vai morrer. Então, olha só. A gente vai fazer um vídeo provando esse nível 1. Outro provando nível 2. E o último vai ser o nível 3, tá ligado? Cada um desse aqui vai ser um vídeo, basicamente, tá ligado? Ah, e isso daqui elas deram de brinde. É uma Green Pea. É uma ervilha de pimenta, tá ligado? É uma ervilha vizinha apimentada. Bora provar agora? Vai sim, abre aí. Deixa eu ver. Olha como ela é dentro. É uma ervilha mesmo. Hum, é uma ervilhazinha apimentada. Ó, é realmente uma ervilhazinha, tá vendo? É uma ervilha de verdade. Apimentada. Hum, crocante. É pimenta do reino. Hum, gostosinha a pimenta do reino. Nem forte não, pra provar. Vai, tem que comer. Pô, se você não aguenta comer uma ervilha de pimenta, você não vai conseguir comer o lá, hein? Tem que comer, não pode cuspir. Não pode cuspir. Se tu cuspir, tu é boba. Viu? Pimentinha do reino. Não arde, né? Se tu não tá aguentando isso daqui... Eu aguentei. Não arde tanto, mas arde. Cara, mas se você tá reclamando disso, eu quero só ver esse nível 3 aqui, cara. E esse daqui foi o que a Rebeca comprou pra ela. Ela comprou um Poc, comprou um Pepero. Isso aqui a gente já provou no canal, tá ligado? Comprou só besteira só pra ela, né? Mas aí vocês digam aí, ó. Qual que vocês querem ver a gente provando primeiro? Qual vídeo vocês querem que a gente faça? Os refrigerantes do Pokémon? Os Lamens do Naruto? O Popping Cooking de Pizza? Ou o nível 1 do Lame de Pimenta? Tá ligado? Vocês escolhem aí qual que vocês querem. Rebeca não quer o de pimenta, não. Mas aí vocês digam aí, qual que eu devo fazer primeiro. Mas enfim, esse foi o vídeozinho de hoje, né, meu amor? Espero que você tenha gostado. Meu pau no teu rabo. Valeu, falou. Meu pau no seu avô. Deixa o seu gostei. Se eu paguei. Se inscreva no canal, cadê o meu pau. Valeu, falou. E até o próximo... Vídeo. Tchau. Seguinte, acabei de editar esse vídeo aqui. E agora eu quero mostrar pra vocês uma coisinha que chegou hoje aqui pra mim. Que é a minha plaquinha do YouTube do Cleberiano Games. E vamos abrir aqui. Cara, o Cleberiano Games foi o meu canal que atingiu 100 mil inscritos mais rápido de todos, tá ligado? E eu devo isso graças a vocês que sempre me apoiam. E todo projeto novo começa, véi. E tá aqui, ó. Aquele certificadozinho. Você se lembra do seu primeiro inscrito? Não. Acho que eu fui o meu primeiro inscrito. Foi eu. Foi tu, né? Foi eu. Ah, a Rebeca foi a primeira inscrita do Cleberiano Games. Foi eu. Eu lembro que quando eu criei o canal, eu mandei pra ela e ela se inscreveu. Então eu lembro. Foi você. Eu lembro sim. Ou então do seu milésimo inscrito? Não, aí eu não lembro. Aí não. E nós sabemos que definitivamente você se lembra do seu inscrito de número 100 mil. Porra, aí é óbvio que eu vou lembrar, né? Agora tá vindo em inglês isso, cara. Antigamente vinha em português, tá ligado? Cara, aí eles não dão nem o trabalho mais de traduzir. A minha placa do... Todas do Cleberiano vieram... Vieram... Saúde! A gente perguntou, saúde, mamãe. Eles vão me passar covevers? Que isso? Nossa! Do nada eles foram na minha cara. Eu lembro que minhas outras placas vieram em português, tá ligado? Mas enfim, é basicamente falando pra eu seguir em frente e parabéns por eu ter atingido essa marca e bababá. Cara, eu tenho quatro placas do YouTube, né? É uma de um milhão do Cleberiano, uma de 100 mil do Cleberiano, uma de 100 mil do Cleberianos e a outra de 100 mil do Cleberiano Games. São quatro placas. As outras estão lá no Rio de Janeiro, ficaram na casa dos meus pais. Tá aqui a plaquinha, ó. Ó a Rebeca ali. 100 mil inscritos, cara. Quem diria, hein? Deixa eu pegar também. Ah, é da Rebeca não chegou ainda. É, eles tão me enrolando. Eles não querem me dar minha placa. Eles tão enrolando a placa da Rebeca. E aí, finalmente, eles enviaram dos Estados Unidos pro Brasil. E tipo, sei lá, demorou um dia pra vir dos Estados Unidos pro Brasil. Aí no Brasil, ele tá preso em Curitiba. A placa dela tá lá em Curitiba já faz dois meses e não vem, cara. Mas, enfim, cara. Eu devo isso aqui graças a vocês que sempre me apoiam em todo projeto novo que eu começo, cara. Vocês são a melhor comunidade que eu poderia ter. Eu não tô falando isso da boca pra fora, tá ligado? Realmente, eu sou muito grato pela ajuda e apoio que vocês me dão, cara. Nossa, o papel é muito bom. Olha a texturinha dele. Dá pra ver a textura do papel? Não dá pra ver, né? Minha porra, olha. Meu Deus, a artista tá impressionada com papel. Enfim, gente. Eu quero agradecer pelo apoio. Todo projeto novo que eu começo, vocês sempre tão lá pra me ajudar, pra me dar uma força. E se eu não fosse por vocês, eu não teria conquistado nada do que eu conquistei na minha vida. Então, muito obrigado, cara. Isso daqui, ó, vocês conquistaram pra mim, tá? Sempre que começa um projeto novo, eu sei que eu posso contar com vocês. E vocês sempre tão lá pra me apoiar, cara. Impressionante. É a melhor comunidade que eu podia ter. E muito obrigado, cara. Já é minha quarta placa do YouTube, véi. Ah, e outra coisa. Eu postei um vídeo ontem no Kleberiano Games. Um vídeo meio especial, tá ligado? Que eu demorei um tempinho pra editar. O jogo do Mario que me traumatizou quando eu era criança. E eu queria te indicar esse vídeo pra tu assistir, cara. Porque eu adorei o resultado que ele teve. Ficou num estilo bem diferente do que eu tô acostumado a fazer. E eu quero trazer mais vídeos assim, tá ligado? Mas, enfim, então é isso. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado por tudo. Agora sim, se inscreva no canal. Cadê o Boca de uma Pau? Valeu, Flampão. Tô avô. Deixa o seu gostei. Seu pai é gay. E lembrando pra você se inscrever no Kleberiano Games. E no Kleberianos, valeu? Então é isso aí. É nóis. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto